Olá, boa noite. Já estou aqui, a postos, para começar essa minha segunda live. Para quem assistiu a primeira, essa aqui eu estou em outro lugar, outro lugar da minha casa, aqui no meu escritório. Vou esperar um pouquinho para a galera entrar, antes de começar a tocar. Eu vou falar um pouco. Eu resolvi fazer um pouco tudo o que me aconselharam a fazer. E na intenção de melhorar. Não sei, a gente às vezes tenta melhorar e só consegue piorar. Quer dizer, às vezes perde a espontaneidade, perde algumas coisas também. Eu já de cara me arrependi de ter dito quais músicas eu iria tocar, porque eu acho que a surpresa é uma coisa legal nessa história de live e tal. Até porque não são coisas muito programadas. Eu vou tocar, essa seleção de músicas que eu fiz, é bacana porque são coisas que eu não toco. Algumas coisas, faz tempo que os Titãs não tocam, muito tempo. E nem eu, nos meus shows solos, tenho tocado. Então, uma vontade de fazer algo exclusivo para essas lives aqui. Fazer com que essas lives sejam coisas exclusivas. Óbvio que talvez pegue aqui um pouco pela execução, etc e tal. Mas eu acho que ganha nesse sentido de ser uma coisa exclusiva, feita para vocês aqui, com o maior carinho. A primeira música que eu vou tocar, como vocês já sabem, é Desordem, que teve vários pedidos, muitos pedidos mesmo, para que eu tocasse. E é uma música que não tem, não é exatamente uma música para ser tocada no violão, no piano, é uma música de banda. E eu vou tocar ela aqui, como eu nunca toquei. Não sei se vai fazer sentido ou não. De qualquer maneira, eu acho que ela é uma música extremamente pertinente. Eu acho que toda hora que tem alguma crise, ela volta a fazer sentido. Porque o significado dela é muito aberto. E o refrão, essa coisa de quem quer manter a ordem, quem quer criar desordem, essa pergunta instiga quem ouve a pensar sobre o que está por trás das coisas, sobre o que está por trás do cinismo dos políticos, o que está por trás dos grandes interesses financeiros, das tendências da grande mídia e por aí vai. O significado dela é tão aberto que, recentemente, eu me surpreendi, vendo que ela foi usada até para propagar a ideia de que o fechamento do Congresso Nacional seria uma maneira de solucionar os problemas pelos quais o país está passando. Para mim, eu espanto. Eu acho que regimes totalitários são execráveis, seja o qual for o perfil ideológico. Então, antes de começar a tocar, ditadura nunca mais. Para vocês, desordem. Os presos fogem do presídio Imagens na televisão Mas uma briga de torcidas Acaba tudo em confusão A multidão enfurecida Queimou os carros da polícia Os preços fogem do controle Mas que loucura esta nação Não é tentar o suicídio Querer andar na contramão Quem quer manter a ordem Quem quer criar desordem Quem quer manter a ordem Quem quer criar desordem Não sei se existe má justiça Nem quando é pelas próprias mãos População enlouquecida Começa então o linchamento Não sei se tudo vai arder Como algum líquido inflamável O que mais pode acontecer Num país pobre e miserável E ainda pode se encontrar Quem acredite no futuro Quem quer manter a ordem Quem quer criar desordem Quem quer manter a ordem Quem quer criar desordem Quem quer manter a ordem Quem quer criar desordem Quem quer manter a ordem Quem quer criar desordem É seu dever manter a ordem É seu dever de cidadão Mas o que é criar desordem Quem é que diz o que é Quem quer dizer desordem Quem quer dizer desordem São sempre os mesmos governantes Os mesmos que lucraram antes Os sindicatos fazem greve Porque ninguém é que diz o que é Porque ninguém é consultado Porque ninguém é consultado Pois tudo tem que virar óleo Pra pôr na máquina do estado Quem quer manter a ordem Quem quer manter a ordem Quem quer criar desordem Quem quer manter a ordem Quem quer manter a ordem Quem quer manter a ordem Quem quer criar desordem É isso Acho que eu nunca toquei essa música assim Não foi feita pra tocar assim Mas acho que funciona Funciona mesmo assim Essa música tá nesse disco aqui ó Eu peguei esse vinil Porque também foi um dos discos Dos quais Um dos discos dos titãs Que eu fiz a capa Esse aqui Jesus não tem dentes No país dos banguelas Enfim Era cheio de ideias nessa época aqui Quando era moleque Então a minha ideia Foi um pouco Que isso aqui Representava uma boca banguela Essas colunas E esses vãos E que Essa relação Das colunas gregas Com o nome da banda Também era interessante A gente colocou aqui As letras também Algumas Com um sentido Invertido Quer dizer D com o S Ao contrário Um pouco pra Mostrar esse país De cabeça pra baixo Que a gente vive Ilustrar Colocar isso em imagem Um pouco Eu acho que quando As capas que eu fiz Eu acho que eu sempre pensei Em retratar um pouco A música Que tava aqui dentro De uma maneira Gráfica Essa capa aqui É engraçada Porque eu lembro também Que É Que a gente A gente como tudo Que a gente fez Na carreira A gente Sempre vingou a melhor ideia E eu lembro que o Arnaldo Também tinha uma ideia de capa Pra esse disco E Que era com umas colagens Era bacana também Mas acabou não vingando Acabou sendo essa aqui E curiosamente Essa ideia do Arnaldo De fazer coisas com colagens E escrita e tal Acabou sendo a capa Do Blazke Blom Blazke Blom Que é o disco seguinte Tem uma capa toda Com grafismos E com um trabalho De poesia Visual Do Arnaldo Super bacana Mas eu tenho um carinho Muito especial Por essa capa aqui E por esse disco também Acho que ele tem Canções Memoráveis É de uma fase Muito bacana Dos Titãs É Eu vou tocar agora Pra seguir aqui Mais uma música no violão Uma música que tá É Num disco que chama Volume 2 E que Ela chegou a ser um single Mas ela não foi assim Um grande sucesso Ela Tocou Mas não muito E Mas ela Depois foi regravada Por 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 Uma banda chamada LS Jack E aí sim fez muito sucesso É Uma versão até Da música produzida pelo Rick Bonadio Que agora Recentemente Foi regravada Pela Luisa Posse Me convidou pra cantar com ela Ela e o Rick Um projeto microfonado Que tem lá No Midas Na Midas E Ficou Ficou um barato Ficou uma versão diferente Bacana É É É uma música que eu gosto muito Uma música que eu fiz aqui É Pra minha esposa No começo do nosso namoro Então ela significa também Muito pra mim Vou tocar aqui pra vocês É Uma versão também Um pouco diferente Com as folhas Com o vento A terra te vai dar o firmamento Toda hora enquanto é tempo Vivo aqui Este momento Hoje aqui amanhã não se sabe Vivo agora antes que o dia acabe Este instante nunca é tarde Mal começou Eu já estou com saudade Me abraça Me aceita Me aceita assim Meu amor Me abraça Me beija Me aceita assim Como eu sou E deixar ser O que foi Com as ondas Com a maré Até onde não vai dar mais fé Este instante tal qual é Eu vivo aqui Seja o que Deus quiser Hoje aqui não importa pra onde vamos Vivo agora não tenho outros planos E é tão fácil viver sonhando Enquanto isso a vida vai passando Me abraça Me aceita Me aceita Me aceita Me aceita assim Meu amor Me abraça Me beija Me aceita assim Como eu sou E deixa ser o que for Me abraça, me aceita, me aceita assim, meu amor Me abraça, me beija, me aceita assim, como eu sou E deixa ser o que for Maravilha! Curtiram? É, vou virar aqui, vou tocar alguma coisa no piano pra vocês E antes disso eu queria falar aqui De uma coisa que eu vou fazer daqui a pouco Mas da camisa que eu tô usando É, quem sabe aí essa camisa de que? É um figurino, na verdade, do Doze Flores Amarelas É o que eu usei no Doze Flores Amarelas Gostaria muito, muitíssimo mesmo, de poder ter usado mais Mas, como vocês sabem que aqui eu tô fazendo uma campanha pra divulgar um pouco O Doze Flores Amarelas Eu aproveitei a ocasião E resolvei colocar a camisa pra chamar a atenção pra esse disco que eu acho maravilhoso Um, quem não conhece, deve tentar conhecer Eu vou tocar aqui uma música também Um outro sucesso pra vocês Esse sim, um grande sucesso Que eu não costumava cantar E tô cantando agora nesse show do Trio Acústico De uma maneira bem despojada e simples E é aquela música que acho que todo mundo conhece Então, por favor, me ajudem a cantar Vamos lá Quem espera que a vida seja feita de ilusão Pode até ficar maluco ou morrer na solidão É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Toda pedra no caminho Você pode retirar Numa flor que tem espinhos Você pode se arranhar Se o bem e o mal existem Você pode escolher É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Saber viver Quem espera que a vida seja feita de ilusão Pode até ficar maluco ou morrer na solidão É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver É preciso saber viver Toda pedra no caminho Você pode retirar Uma flor que tem espinhos Uma flor que tem espinhos Você pode se arranhar Se o bem e o mal existe Se o bem e o mal existe Você pode escolher É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Saber viver É preciso É preciso É preciso saber viver Saber viver É preciso saber viver É isso Eu queria avisar vocês Quem quiser fazer perguntas Dessa vez eu vou conseguir Responder a vocês Então, depois que eu tocar A próxima canção Eu respondo Algumas canções Algumas perguntas E a gente vai tocando o barco A próxima música que eu vou tocar É desse disco aqui Que é um disco solo meu Eu tenho muito carinho por esse disco Porque eu acho que é o melhor que eu fiz Eu acho que aqui tem Modéstia à parte Grandes canções Arranjos E uma identidade musical Própria Que nem sempre é fácil de fazer Quando você faz um trabalho Fora de uma banda Com tanta diversidade Com tanta diversidade Com tanto sucesso E com tanto ano de carreira Grandes artistas Acho que não conseguiram Não estou querendo dar uma de bacana Mas acho que eu investi nisso E tenho muito orgulho desse disco aqui Tem coisas que eu acho Maravilhosas Até na minha relação com a música O fato da Rita ali cantar uma música comigo aqui Que é a faixa título Pura Bossa Nova Do Luiz Melodia O saudoso Luiz Melodia Que pra mim Sempre foi o maior cantor brasileiro Assim tirando, sei lá, João Gilberto Essas pessoas Mas o Luiz Melodia Era um cantor Que aliava essa coisa do samba Com o blues E o rock A voz dele era maravilhosa Poderosa Bonita Veludada Cantor incrível E lembro muito bem Do dia que ele foi cantar Lá Fazer a participação dele Nesse disco Cantando uma música Que se chama Como Iguais Que na verdade Eu tinha feito pra negra ali E regravei no meu disco Com a participação dele Tem também a participação Da Laide Costa Maravilhosa cantora Da Era da Bossa Nova Vocês talvez conheçam Tem a Roberta Sá Tem a Marcela Mangabeira Que canta comigo Essa música Que eu vou tocar agora Que é uma das músicas Que eu mais gosto desse disco Essa versão aqui Ela é uma maneira Como eu tenho Que eu encontrei De tocar no piano Não sei se é o ideal Pra composição Mas acho que ela funciona Mesmo assim Vou tocar pra vocês Se chama Sol e Água Limpa Também Também é uma das que eu mais gosto Desse disco Cheio de coisas Que eu gosto Sorte a Deus Eu peço sorte De uma noite de uma noite rir A cidade inteira A cidade inteira Se acendeu Paz a Deus Paz a Deus Eu peço paz E solarei a briga Uma vida tentas mais Sonho meu Eu peço sonho Enquanto o tempo pensa Que tudo câncer vai Mas se por um dia Por eu e você Tudo é poesia Por que não dizer Que se pôs o dia Pra gente se ver E essa cidade inteira Se acendeu Mas se por um dia Por eu e você Tudo é poesia Por que não dizer Que se pôs o dia Pra gente se ver E essa cidade inteira Se acendeu É isso Pô, adoro essa música Eu gostaria muito Também que vocês Que não conhecem Procurem ouvir No Spotify Esse disco aqui Eu fiz até uma Uma lista ali De pastrof Assim Do melhor do meu trabalho Solo Na minha página Sérgio Brito Lá Vocês podem achar Essas canções E outras Eu acho que vale a pena Conhecer É Vou fazer mais uma Aqui no piano Antes de responder As perguntas De vocês Depois Que eu tocar Essa música Aqui Eu vou Responder Alguma coisa Do que vocês Andaram Perguntando E essa música Aqui se chama Anjo Exterminador É uma música Que tá É uma das músicas Inéditas Daquele disco MTV ao vivo Também a gente Não toca Há muitos anos E eu realmente Gostaria de tocar Eu acho uma música Muito bacana É uma música Apocalíptica Que é uma letra Interessante Uma melodia bacana É Uma música pop Mas que Fala de um assunto Pesado E eu fiz Essa 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 versão Aqui Especialmente Pra vocês No piano Vamos ver Como é que sai Hoje o A Vai nos faltar Dois mil anos Vão passar Hoje a terra Vai se abrir Hoje o mar Vai recuar Te engolir Hoje em nome De uma só verdade Vão riscar de fogo O breu do céu Hoje em nome De uma só vontade Vão cuspir no azul Do céu Hoje o sol Vai despencar Hoje as ruas Vão parar O teu beijo Me trair Hoje os prédios Vão achar E cair Hoje um cruzador Americano Vai parar No mar do Voador Vai descer Um radiador Romano De um disco Voador Em nome de um Deus Que não é o seu Em nome de um Deus Que não é o meu Em nome de um Deus Que não é o seu Em nome de um Deus Que não é o meu Em nome de um Deus Que não é o meu Em nome de um Deus Que não é o meu Em nome de um Deus Vão cair Edifícios Vão ruir Hoje o céu Vai desabar Hoje as moscas Vão parar No lugar Hoje em nome De uma só verdade Vão riscar de fogo O breu do céu Hoje em nome De uma só vontade Vão cuspir no azul do céu Em nome da liberdade Em nome da liberdade Em nome da liberdade Em nome da liberdade Vão cair do céu De paraquedas Filmes, drogas E tanques de guerra Sete pragas Para a nova era Dez minutos Para o guerra Vão mandar Um projétil humano Vão levar O Cristo Redentor Vão pedir Abenço Ao Vaticano É isso aí galera Curtiram? Bem Agora como eu falei Vou responder aqui Algumas perguntas de vocês Aqui alguém me perguntando Maicon Maicon Show Se nas próximas lives Quem sabe alguma música Do Yengatu Titanomaquia Ou do Tudo ao mesmo tempo agora É Pode ser sim É uma boa ideia Eu acho que São músicas bacanas Eu não sei se Essas músicas Desses discos Funcionariam assim Tão bem Tocadas dessa maneira Mas acredito que sim Acho que pelo menos Seriam versões Diferentes Das que existem Acho que Vale a pena Tentar A gente Provavelmente Vai fazer uma live Nós três Eu e o Tony Branco Na nossa página Do Youtube Então Essas coisas todas A gente vai Vai tentar incluir Mas eu aqui Realmente Posso pensar em alguma música Aqui do Yengatu Que se encaixa Eu acho que Que faria sentido Tem uma outra pergunta Aqui do Shut Gonçalves Que diz aqui Vai ter música Inédita No projeto Trio acústico Não A gente resolveu A gente tinha Essa Pretensão De fazer isso Mas Com essa história Da pandemia Ficou complicado Fazer Porque A gente optou Por lançar O material Que já está Registrado E já está Gravado Então Não tem muito sentido Agora Ia ser bem difícil Fazer isso acontecer Aqui A Mara Fortes Me pergunta Qual sua música preferida Eu tenho algumas preferidas Eu acho que Das que eu fiz Com os Titãs É difícil Não falar do Epitáfio Por tudo que aconteceu Com ela Mas Da minha carreira solo Eu gosto muito Dessas Por exemplo Essa que eu gravei Com a Rita Lee Por a Bossa Nova Tem várias Algumas Miséria Que é uma música Que tem Agora Que a gente Regravou No EP Um Desse trabalho Do Triocusto Também é uma música Que eu adoro Que eu acho Uma música Especial Uma música Musicalmente interessante A letra é maravilhosa Enfim Três Essas três Com certeza Mas tem outras Muitas Tem uma música Que eu adoro Que chama Flores pra Ela Que é do Yengatu Talvez essa fosse Uma boa pra eu tocar Flores pra Ela É uma parceria minha Com o Mário Fabre Que o Paulo Cantou no Yengatu Mas que eu adoro Ela já fala um pouco Sobre violência Contra a mulher Que é O grande assunto Do Doze Flores Amarelas E essa música É um prenúncio disso Eu gosto muito Da maneira como A gente tratou o assunto Já que eu fiz o gancho Ah não Aqui o Ari Lopes Me pergunta também Sobre o EP2 Que deve sair agora Começo de junho Começo de junho Também são Oito músicas E eu não vou fazer Como fiz aqui Com a live E adiantar As músicas Que estão lá Não vou Acho que não vale a pena Mas são Na verdade Se vocês Repararem O repertório Dos EPs Do trio acústico São basicamente Os do Do show Que a gente veio fazendo Então Algumas daquelas músicas Vão estar presentes Bom Agora eu vou fazer Aqui duas músicas Da ultra rock Essa música Essa música aqui Essa primeira Chama Nada Nos Basta É uma música Bem violonística Que Até foge um pouco Do jeito que eu costumo Compor É uma música só minha Mas Ela tem uma coisa Quase folk Assim É E Eu gosto muito dela Porque o assunto Esse Nada Nos Basta Ela abre a ópera rock E esse Nada Nos Basta É assim Se refere a tudo isso A esse mundo Novo Esse mundo digital Onde você pode tudo E ao mesmo tempo Não tem nada É Você não sabe O que está por trás Da janela Do seu computador Quem está por trás Com quem você está falando Você pode ser tudo E ao mesmo tempo Corre isso de não ser ninguém Então Essa aqui Nada Nos Basta Hoje eu sou Quem eu sou Hoje eu sou O que eu sou Amanhã eu sou Eu sou Quem eu sou Hoje eu sou Quem eu sou Quem eu sou Hoje eu sou O que eu sou Amanhã eu sou Um outro qualquer Atrás dessa menina Atrás dessa menina Tem um homem Atrás de outro nome Que diz Te entender Atrás dessa janela Um pouco dela Uma mulher sincera Que quer te conhecer Sabe sei lá pra quê Me diz Hoje eu sou Hoje eu sou Quem eu sou Hoje eu sou O que eu sou O que eu sou Amanhã eu sou O que eu quiser ser Nada mais Nada mais Nada mais Nada mais Nada mais Nada nos basta Nada nos satisfaz Nada mais Nada mais Nada mais Nada mais Nada nos basta Nada nos satisfaz Hoje eu sou o que eu sou Hoje eu sou o que eu sou Amanhã eu sou O que eu escolhi Atrás desse retrato tem um quarto E fora desse quarto, algum outro lugar Atrás desse garoto tem um corpo para qualquer gosto E quer te encontrar Para conversar E diz Nada mais, nada mais, nada mais basta Nada nos satisfaz Nada mais, nada mais, nada mais Nada nos basta Nada nos satisfaz Passou? Ah, voltamos Voltamos, né? Acho que vocês perderam a final da música É... Coisas que acontecem Foi por isso que eu tinha feito a outra live Mais cedo Porque eu tenho reparado que nesse momento Tem um grande congestionamento Muita gente usando a internet Então... Isso costuma acontecer Ou pode acontecer Mas agora estou de volta Estão todos aí? Eu vou cantar aqui mais uma música da ópera rock E falar um pouco Das três garotas que cantaram com a gente Três cantoras maravilhosas Uma é a Cis Mendes Outra é a Yas E a outra Corina Saba São três cantoras maravilhosas Que enriqueceram muito o nosso projeto E a gente nunca tinha feito isso De dividir os vocais Os lead vocals Com outras pessoas Então foi uma experiência maravilhosa Ainda mais por serem três garotas Talentosíssimas Então eu vou aqui Ficar uma música Mais uma das músicas que eu Que eu fiz sozinho E que... Eu acho que essa música tem um quê De anos 70 Um quê de Rita Lee Na parte melódica E... Falar na verdade São dois personagens São os pais De uma das... Das meninas Falar sobre esse casal Que vive de aparências Eu só quero sair com meu carro E poder trabalhar Eu só quero tomar meu remédio E depois ir deitar Eu só quero levar minha vida Ah, eu só quero beber minha bebida Eu só quero levar minha vida Ah, eu só quero poder gritar Ah, eu só quero fazer o cabelo Ah, eu só quero levar minha bebida Ah, eu só quero levar minha bebida Ah, eu só quero cuidar da família Ah, eu só quero levar minha bebida Ah, eu só quero levar minha bebida Ah, eu só quero poder chorar Ah, eu só quero poder chorar Ah, eu só quero levar minha bebida Ah, eu só quero levar minha bebida Ah, eu só quero levar minha bebida É isso aí, galera Ah, eu só quero levar minha bebida Ah, eu só quero levar minha bebida Eu acho que nunca houve tanta união Eu acho que o que acontece é que o momento era mais favorável Então é mais fácil você aglutinar E quando você faz sucesso e está nas paradas E tudo acontece É mais fácil dar essa sensação De que as pessoas estão funcionando em grupo Mas não acho que seja bem assim, não Não acho que seja bem assim, não E eu acho que Também não acho que seja esse o motivo do rock não ter Rock nacional, né Porque o rock gringo Ao rock gringo Ainda se dá muita atenção e muito valor Mas o rock brasileiro passou a ser visto De um tempo pra cá Como uma coisa chifrinha Uma cópia mal feita de coisas que se faz fora do Brasil As pessoas não valorizam mais Nem as bandas que embarcaram a história da música popular brasileira Nem prestigiam as bandas pequenas também Bandas novas Então é algo complicado Não acho que é um quadro geral E também não é só por falta de união dos músicos Por falta de... Ah, é bem assim É uma coisa mais complexa Não tem espaço Não tem o prestígio que tinha Etc e tal Cabe a nós fazer um trabalho decente Pra que isso tudo Possa mudar Eu acredito que as coisas são cíclicas também É a de trás Aqui eu queria falar aqui da Sara Menezes Que diz Se insensível foi inspirada em alguém Fala sobre ela Você sabe que insensível é uma música engraçada? Porque eu lembro que era o Renato Russo O saudoso Renato Russo Ele tinha duas músicas favoritas As músicas que ele mais gostava Dos Titãs Uma era insensível E a outra era diversão E eu lembro que a primeira vez Que a gente foi tocar em Brasília A primeira ou a segunda vez A gente ficou num clube de tênis E o Renato tava lá Acho que a Legião talvez inteira Mas o Renato com certeza Porque eu lembro que eu cantei O Insensível E eu tinha mania de cantar De olhos fechados naquela época E ele veio falar comigo no camarim Falar dessa música E falar do fato De eu cantar de olhos fechados e tal Então é uma coisa curiosa Porque É assim Não é uma música Muito Eu mesmo não sei se gosto tanto dela Mas algumas pessoas gostam sim E eu acho que Talvez ela seja inspirada em mim mesmo Pra falar a verdade Pra ser bem honesto com você Talvez ela tenha sido inspirada em mim mesmo Aqui Se tem a possibilidade de eu fazer Uma live avaliando álbum por álbum Dos Titãs Dando a minha opinião Eu poderia fazer Mas eu acho que isso caberia mais Fazer com os Titãs Aqui eu procuro misturar um pouco as coisas Eu acho que com a banda Com a banda até pode ser divertido Cada um de nós falar o que acha De um disco Todo mundo tem seus favoritos Aqui é Aurélio Ramos Brito Como você avalia o rock Em geral Na América Latina Você acha que o Brasil Ficou meio isolado com o rock É Eu acho que a gente não conhece Não conhece E eles também não nos conhecem O rock latino Da América Latina Tem bandas excepcionais Bandas Como Café Tacuba O Soda Estéreo E outras muitas São bandas Grandes Que tem um repertório Que marcou Marcou época Então Acho que a gente Devia abrir a cabeça Para ouvir também Coisas assim Tem coisas muito interessantes A gente não sabe o que está perdendo E eles também Eu acho que Na América Latina As pessoas ficaram muito presas A MPB E Não conhecem Conhecem pouco Do pop rock Que se faz aqui A recíproca É verdadeira Então acho que Vocês conhecerem Por exemplo Tem um disco do Sui Gêneris Maravilhoso O Soda Estéreo É uma banda que vale a pena Ver Eu gravei várias músicas Dessas bandas Nos meus discos solo Inclusive uma aqui Do Sui Gêneris E por aí vai Mas eu acho que você tem razão Acho que Nunca houve muito esse intercâmbio Acho que a gente tem uma proximidade Muito grande Cultural E no entanto Não valoriza isso Um Eu vou tocar aqui Uma saideira Para vocês também De um jeito Que eu não costumo tocar Flores para vocês Por que até ficar cansado De ver os meus olhos no espelho Chorei por ter despedaçado As flores que estão no canteiro Os punhos E os pulsos cortados E o resto do meu corpo inteiro Há flores Cobrindo o telhado E embaixo do meu travesseiro Há flores Por todos os lados Há flores E tudo o que eu vejo Não vai curar essas lástimas E tudo tem gosto de lágrimas As flores têm cheiro de morte A dor vai fechar esses cortes Flores 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 As flores De plástico Não morrem Olhei até Ficar cansado De ver os meus olhos no espelho Chorei por ter Despedaçado As flores Que estão no canteiro Os punhos E os pulsos cortados E o resto do meu corpo inteiro Há flores Cobrindo o telhado E embaixo do meu travesseiro Por todos os lados Há flores Em tudo o que eu vejo Não vai curar essas lástimas Subindo o telhado E o resto de lágrimas As flores E o resto de lágrimas E o resto de lágrimas Aí voltou Voltou Opa Voltei Voltei Tava travando Foi o que eu falei Tava travando Bom Galera Eu ia acabar agora Mas como Eu vou dar um bônus Para vocês Já que eu A coisa aqui Não foi muito bem Não foi tão bem Quanto eu esperava Né Travou umas duas vezes Eu ouvi as pessoas Me pedindo Para cantar isso aqui Vou cantar um pouco Devia ter Amado mais Ter chorado mais Ter visto o sol nascer Devia ter arriscado mais E até errado mais Ter feito o que eu queria fazer Queria ter aceitado As pessoas como elas são Cada um sabe a alegria E a dor que traz no coração O acaso vai me proteger Enquanto eu ando distraído O acaso vai me proteger Enquanto eu andar O acaso vai me proteger Enquanto eu andar distraído O acaso vai me proteger Enquanto eu andar Devia ter complicado menos Trabalhado menos Ter visto o sol se pôr Galera, muitíssimo obrigado Foi um prazer Dividir Esse comércio de noite com vocês Um beijão Até a próxima Valeu